Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje são desses lindos pingentes que eu fiz todo em pérolas, tá? E fio de seda de 1mm e ficou lindo, ficou uma graça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa ideia, tá? Essa ideia não é invenção minha, é que tem algumas artesãs que eu assisto, que eu acompanho aqui também no canal. E eu aprendi a fazer esse daqui assistindo o vídeo da Gabi Mendes, tá gente? Então, os créditos não é meu, tá? Eu só vi essa ideia que ela fez lá no canal dela, ela colocou outros tipos de decoração, mas achei legal aqui trazendo com pérolas aqui pra mostrar pra vocês que dá certo também, tá? Então, vocês podem estar colocando esse pingente tanto na sua agenda, quanto também na capinha do celular, igualzinho o Strip Phone. Só que essa não é a alça, é só um enfeite mesmo pra você estar colocando aí no seu celular, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa ideia, vão fazer e vão vender muito, isso eu tenho certeza. Eu só não coloquei preço ainda, porque eu tô trazendo aqui primeiro no canal, pra depois eu tá vendendo, tá? E a forma de colocar, ó, até peguei uma capinha aqui do meu celular, já tá bem velhinha já, só pra me mostrar pra vocês como que vocês vão colocar, tá? Pra colocar é super fácil, ó. Tanto vocês podem colocar, tem umas capinhas que elas já vêm com um furinho aqui na lateral, aqui, ó, no fundinho, aqueles que vêm com dois furinhos também dá super certo. Mas a minha, no caso, não vem, tá? Ela só vem aqui, ó, onde eu coloco o fone, então pode ser aqui mesmo em cima, tá? Eu gosto de decorar em cima, ó. Aí vocês vêm aqui, ó, por dentro da capinha e coloca assim, dessa forma aqui, ó. Vou enfiar por dentro, ó, desse buraquinho aqui. E daí, ó, a minha decoração eu vou passar por dentro da onde eu enfiei aqui, que é essa parte aqui do laço. Eu só vou passar a minha decoração por dentro, tá? E vai ficar... É fácil de colocar, tá, gente? Dependendo do tamanho da pérola que dá um pouquinho de trabalho. Mas é muito fácil aí pra tá colocando aqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar como coloca, porque muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta como é que coloca na capinha. Ó, tá vendo? Aí depois aqui, ó, só puxar aqui, ó, pra poder apertar. Ó, e fica assim, ó. Fica uma graça, fica um luxo, gente. Fica super delicado, ó. Fica assim, ó, na capinha de celular, ó, tá vendo? Bem decoradinho, bem bonito, tá? Então, a gente vai aprender a fazer. E você pode tá fazendo também com o resto de pérolas que você tem aí na sua casa. E você pode também tá colocando na agenda, tá? Ele é igualzinho aquele pingente de tassel. Tem vídeo aí no canal ensinando, eu vou mostrar como que eu coloco aqui na agenda também. Ó, gente, e pra colocar na agenda também é super fácil, tá? Aí você vem aqui, ó, pega o primeiro araminho aqui, ó, da sua agenda e passa, ó, por baixo. E daí vocês pegam a decoração, ó, e entra por dentro aqui de onde você passou aqui no araminho, tá? Você só vai passar agora por dentro desse laço aqui que você fez. E vai puxar pra ficar assim, ó, pra dar aquele nozinho, ó, e vai ficar assim, ó, super delicado a sua agenda, tá? Eu tenho certeza aí que vocês vão amar, tá? E se vocês gostaram, e como sempre, não esqueçam de deixar aquele joinha. Se inscreve aí no nosso canal pra tá dando uma força aqui. E pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Eu espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Sem mais delongas, vamos aos materiais e o passo a passo de hoje. Ó, gente, e os materiais que vocês vão precisar pra tá fazendo esse pingente vai ser de dois pedaços de fio de seda, dois pedaços, fio de seda de um milímetro com cinquenta centímetros cada pedaço, tá? Então, vocês vão precisar de dois pedaços com cinquenta centímetros cada pedaço. Vocês vão precisar também, pra decoração, eu escolhi essas pérolas aqui, tá? São o resto de estoque que eu tô tendo, então, eu achei legal tá trazendo aqui pra vocês essa ideia aí, tá bom? Então, ó, eu tô usando o resto de pérolas que eu tenho. Tô usando letrinhas pra tá colocando, fazer... Você pode tá fazendo personalizado. Pérolas craquelada, número oito. Pérolas número oito normal, tá? Escolhi aqui uma decoraçãozinha de balinha. Pérolas número seis. Olho grego. Escolhi aqui também um olhinho grego pra tá colocando. Aí, a decoração fica aí a critério de vocês, que vai ficar super legal, tá bom? Vocês vão precisar também de isqueiro, pra selar o fio de seda. Vocês vão precisar de tesourinha. E vocês vão precisar aí de durex, tá? Durex, se você tiver aí na sua casa. Eu vou precisar de dois pedacinhos de durex. E pra começar fazendo esse pingente... Ah, eu vou tá deixando os materiais aí na descrição também, pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? E não reparem o barulho no fundo, é que eu mudei de casa. Então, aqui os vizinhos é bastante barulhento, tá? Tem galinha no quintal e tem... E eu moro aqui numa avenida, então toda hora tá passando o carro, tá? Não reparem. Mas o importante é que eu acredito que vai dar pra vocês entenderem aí o passo a passo aí de hoje, tá bom? E pra começar, eu vou pegar um dos meus pedaços de cinquenta centímetros. E eu vou começar selando as pontas, tá? Todas as pontas. Eu gosto de tá selando antes de começar, porque fica mais fácil pra mim poder trabalhar. Ó, eu vou selar todas as pontas dos dois pedaços. Tá? É super legal. Eu achei esse pingente aí. É uma nova modalidade agora que o pessoal tá usando agora, né? Tem no canal também eu ensinando a fazer tassel, que também é um pingente, tá? Um pingentinho aí pra vocês tá pendurando tanto na agenda quanto no celular. Ó, daí eu vou pegar um dos pedaços e eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar ele ao meio, dessa forma aqui, ó. Ó, dobrei ele ao meio. E depois, gente, que eu dobrei ele ao meio, aqui, ó. Nessa outra ponta aqui, eu vou fazer... Eu vou dar uma laçada aqui, eu vou fazer um nozinho, tá? Ó, eu vou fazer um nozinho aqui. Ó, eu não vou apertar. Primeiro eu vou medir, porque eu quero que essa parte aqui fica com cinco centímetros. Ou com quatro também vai dar super certo, tá? Com quatro ou com cinco centímetros, ó. Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar com quatro. Um pouquinho menorzinho, ó. Vou tá deixando com quatro centímetros, tá? Aí, ó, depois que eu deixei o tanto que eu queria aqui nessa sobra aqui, se eu deixei com quatro, agora eu vou apertar o meu nozinho, tá? E vou começar a trabalhar agora com as decorações. E agora, gente, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar um pedacinho de durex e vou colar na mesa pra ficar mais fácil pra mim trabalhar com o macramê, né? Porque senão não tem como fazer o macramê sem colocar... Ou você pode tá usando a prancheta também. Eu tenho a prancheta, mas eu prefiro colar aqui pra mostrar pra vocês um jeito mais fácil aí pra vocês tá fazendo, tá bom? Ó, eu vou colar aqui a outra ponta aqui também, tá? Pra ficar mais fácil. Só que antes de eu colar essas duas pontas aqui na mesa, eu já vim colocando os meus... As minhas letrinhas, tá bom? Então, o outro pingente eu fiz escrito Love e esse daqui eu vou fazer escrito Jesus, tá? Que é o que eu tô tendo aqui, as pedrinhas, não tô tendo muitas opções de letrinhas. Então, eu vou escolher... Eu escolhi aqui colocar aqui... Esse nome, Jesus, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí eu já enfio as duas pontas, tá? Por dentro da minha letrinha. Tem que ser essas letrinhas que aqui, ó, o buraco seja grande, que dê pra passar as duas pontas do fio, tá bom? E na hora de escrever também, prestar atenção pra ver se a letra não fica de ponta cabeça. Ó, vou colocar o J, o E. Ó, gente, coloquei, ó, e ficou assim, ó. Ó, Jesus, tá? Ficou escrito assim, Jesus. Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou colar as duas pontas aqui do outro lado também com o durex, tá? Pra ficar mais fácil aí. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Fica um pouquinho melhor aí pra vocês poderem entender, tá? Ó, daí a outra ponta eu vou colar com outro pedacinho de durex. Ó, dou uma ajeitadinha pros fios ficarem bem assentadinhos, tá? E nessa outra ponta aqui, ó, eu já vou colar aqui na mesa, tá? Agora a gente vai começar trabalhando com o macramê aqui, tá bom? E agora eu vou vir com o meu outro pedaço de cinquenta centímetros que eu havia separado. Ah, e a imagem também não tá muito boa porque tá bastante nublado aqui o tempo, tá? Eu não tenho uma iluminação boa, gente, mas tá dando pra entender, eu acredito, né? Então, agora, gente, o que que vocês vão fazer aqui? Eu vou pegar o meu fio, o meu outro fio de cinquenta centímetros e vou passar, ó, por baixo desse que está preso na mesa, tá? Ó, e eu vou deixar ele centralizado aqui no meio, tá? No meio, bem no meio. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nozinho, ó, somente um nozinho, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó, só vou dar um nozinho e deixar ele bem no meio mesmo, tá, gente? Porque daí agora a gente vai trabalhar com as duas pontinhas. Ó, vou dar o meu nozinho bem rente aqui, o meu nó aqui da ponta, tá? E vou puxar. Agora a gente vai trabalhar com o macramê. O macramê tem vários vídeos aí no canal que eu ensino fazer, tá? É bem fácil de fazer. O que que eu vou fazer aqui? Pra fazer o macramê, eu vou fazer mais ou menos um centímetro, um dedo aqui de macramê pra depois eu tá acrescentando já minhas letrinhas. Então, ó, o meu nozinho, vocês podem ver que o meu nozinho está desse lado de cá, tá vendo? Não sei se tá dando pra você enxergar aí certinho. Vamos ver se eu consigo dar um zoom. Ó, tá vendo que o meu nozinho está saindo do lado de cá? Ele tá entrando pro lado de cá. Então, o que que eu vou fazer? Toda vez que o meu nozinho está do lado, é onde eu vou tá fazendo o meu balãozinho assim, ó, dessa forma, tá? Então, como o meu nozinho está desse lado, eu vou fazer o balãozinho dessa forma. Com esse outro lado eu vou passar por cima desse, tá? E já vou vir com a ponta por debaixo de todos os fios. Debaixo dessa cruzinha aqui, ó, tá? E já puxando dentro desse balãozinho aqui e puxando pra mim dar o meu primeiro nozinho, tá? E ficou assim. Agora, vocês podem ver, tá vendo? O meu nozinho está desse lado aqui, ó. Não sei se tá dando pra você estar enxergando, ó. O meu nozinho está desse lado aqui, ó. Desse lado aqui direito meu. Agora, eu vou fazer o balãozinho do lado que está o meu nozinho, ó. Fiz assim. Vou vir com essa ponta por cima dessa. E vou passar aqui, ó, por baixo dessa cruzinha aqui. De todos os meus fios. Sair por dentro desse balãozinho e puxar aqui novamente. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Meu nozinho está desse lado aqui agora. Vou fazer o balãozinho aqui. Vim com essa ponta, passar por cima. E entrar por baixo de todos os fios dentro dessa cruzinha aqui. E vou puxar. Vou fazer novamente. Ó, meu nó está desse lado. Vou fazer o balãozinho desse lado. Que tá o meu nó. Vou passar por baixo desse balãozinho aqui. E vou puxar. Ó, gente, eu voltei aqui. É que a câmera parou do nada. Parou do nada, tá? Mas, enfim, é tudo o mesmo jeito que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou fazer aproximadamente aí, ó. De macramê. Eu vou fazer mais ou menos um dedo igual eu falei pra vocês. Mais ou menos aí um centímetro. Pra não ficar tão grande. Pra não ficar tão pequeno também. Então, ó. Já fiz três nozinhos desse lado. E já fiz três nozinhos desse outro lado. Vou fazer quatro nozinhos de cada lado, tá? Então, se tem três aqui, três aqui. Eu vou fazer mais um desse lado. E vou fazer mais um do outro lado. Ó, bem facinho. Ó. Ó. Vem por cima aqui. Passo por cima desse daqui com a outra ponta. E já entro por dentro do meu balãozinho. E vou puxar. Prontinho. Eu já fiz o tamanho do macramê que eu queria, ó. Aproximadamente um dedinho. Agora, a gente vai trabalhar com as letrinhas. A letrinha vai ser dessa forma. Ó. Eu vou começar a puxar uma. Tá? E vou fazendo um macramê. Um nozinho. Entre as minhas letrinhas. Tá? Só pra poder separar. Então, ó. Já puxei o J aqui. Ó. Vocês podem ver que o meu nozinho está desse lado aqui. Tá? E agora é onde eu vou começar fazendo o meu balãozinho. Porque o meu nozinho está desse lado. Faço o balãozinho assim. Vem com a outra ponta. Tá? Isso é depois que eu já coloquei a letrinha. Tá, gente? Aí eu já venho com a outra ponta. Passo por cima. Passei por cima desse. Opa, aqui tá pequeno. Aqui é por isso que tá assim. Ó. Passei por cima desse. E já vou entrar, ó. Por dentro dessa cruzinha aqui. Saindo por dentro do outro balãozinho aqui. Tá bom? E vou puxar. Ó. Quando eu puxei, ficou... Vai ficar assim. Se vocês quiserem dar mais um nozinho, fazer mais um macrame aqui pra ficar um pouco mais distante entre as letrinhas, também vai dar super tranquilo. Tá bom? Mas eu prefiro fazer dessa forma. Deixa eu tentar abaixar um pouquinho mais a câmera. Que eu acho que tá meio longe aí. Tá? E ficou assim, gente. Agora, o meu nozinho, pode ver que o meu nozinho está sendo desse lado aqui, tá? Ele tá entrando aqui, ó. Desse lado aqui. Aqui é onde eu vou fazer o meu próximo balãozinho. Primeiramente, eu vou colocar uma das letrinhas, novamente. E já vou começar fazendo outro macramê. Passo o balãozinho. Vem com essa ponta. Passo por cima dessa. E já entra por dentro dessa cruzinha aqui, novamente. Ó. E assim por diante. Tá? E ficou assim. Vou colocar mais uma letrinha. O meu nozinho está desse lado aqui. Vou fazer o balãozinho desse lado aqui. E já vou entrar com a outra ponta por dentro dessa cruzinha aqui. Tá? Ó. Por dentro dessa cruzinha, saindo nesse outro balãozinho. E vou puxar pra dar mais um nozinho aí. Tá? Sempre vou apertando bem pra ficar bem firme o nosso trabalho. Vou pegar mais uma letrinha. Ó. Pode ver que o meu nozinho está desse lado aqui agora. Vou pegar mais uma letrinha. O lado que está o nó, eu vou fazer o meu outro balãozinho assim. Dessa forma. Vamos vir com a outra ponta do outro lado. Meu lado esquerdo. Vou passar por cima dessa ponta. Entrando por dentro da minha cruzinha. Pra poder sair dentro desse balãozinho aqui. Pra mim poder puxar. Tá? É que o fio tá pequeno, gente. Por isso que tá ruim assim. A gente tá mostrando pra vocês. Ó. E vou puxar formando outro nozinho. Outro macramê. Vou vir com a minha última letrinha. Vou fazer a mesma coisa. Meu nó está desse lado aqui. E aqui que eu vou fazer o meu balãozinho. Vem com essa outra ponta. Passo por baixo dessa cruzinha aqui. E saindo por dentro desse balãozinho aqui. E vou puxar. E agora não tem mais letrinha. Então, agora eu só vou dar continuidade ao meu macramê. Igual eu fiz desse lado. Eu vou repetir desse outro lado aqui. Aqui tem quatro nozinhos. Igual eu falei pra vocês, né? Eu fiz quatro em cada lado. Quatro macramê. Que no total vai dar um dedo. E aqui a mesma coisa. Eu vou fazer quatro macramê. Já temos um nozinho aqui no final. Que eu fiz, né? Então, já temos o primeiro nozinho. Tá? E agora o meu nozinho está desse lado aqui. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa aqui no meu macramê. Tá? Ó. Ó. Tá vendo? E ficou assim, ó. Ó. Tá vendo? O nozinho agora está desse lado. Eu vou vir com o balãozinho desse lado. Que tá o meu nó. Vim com essa outra ponta. Passar por baixo aqui da minha cruzinha. Puxando por dentro aqui do meu balãozinho. E fica assim. Vou repetir o mesmo processo. Tá, gente? A mesma coisinha. Meu nó está desse lado aqui. É aqui onde eu vou fazer o balãozinho. Eu só tô segurando com o dedo pra não escapar o fio. Porque tá bem pequenas pontas. Tá, gente? Se vocês achar que cinquenta centímetros é muito pequeno pra tá fazendo macramê. Vocês podem tá cortando aí com sessenta que vai dar super certo. Tá? Pelo menos é esse pra fazer o macramê. Tá? Aí, ó. Meu nozinho está desse lado. Fiz meu balãozinho desse lado. Vou entrar por dentro dessa cruzinha aqui novamente. E vou finalizar aqui. Pera aí. Aí, eu vou fazer quatro de cada lado, igual eu falei pra vocês, tá? Já temos aqui uma, duas de cada lado. Vou fazer mais duas de cada lado novamente, tá? É bem tranquila aí essa parte aí do macramê. Não tem segredo nenhum. E vocês podem tá fazendo aí muita coisa com esse macramê. Colar, pulseiras, pingente. Então, tem muita ideia aí que vocês podem tá fazendo. O fio de seda que eu uso, igual eu falei pra vocês, é o fio de um milímetro, tá? Chama-se fio de seda de um milímetro. Ou então, rabo de rato, tá? E se vocês não tiverem e quiser fazer com outro fio, dá super certo. Mas tem que ser com um fio fino. Entendeu? Fininho pra poder a gente conseguir passar as pérolas, tá? Então, gente, ó. Já fiz uma, duas, três desse lado. Uma, duas, três desse outro lado. Vou fazer mais um de cada lado novamente, pra dar igual o outro lado que eu fiz. A minha pontinha já tá aqui gritando, porque tá querendo acabar. Tá? Mas pra não desperdiçar, eu cortei com cinquenta centímetros. Eu acredito que vocês vão amar aí essa ideia, gente. Vocês podem tá fazendo tanto pra você, quanto pra vender, que vai dar super certo. Ó, e ficou assim. Quatro nozinhos de cada lado. Eu vou tirar agora aqui da mesa, onde eu coloquei o meu durex. E vou cortar esse excesso aqui que sobrou. Essas pontinhas aqui, ó, do meu macramê que sobrou. Ó, e o comecinho do nosso pingente, ó, ficou assim, tá? Ele vai ficar assim. Aqui eu vou cortar dos dois lados. Vou vir com o meu isqueiro, ó. Deixei só uma pontinha pra mim poder queimar. Aí eu venho com o meu isqueiro assim, ó. Ó, e dou uma batidinha assim só pra grudar o fio. E não vai sair mais, tá? Quando gruda, não sai mais. O fio de sede é ótimo pra trabalhar por conta disso. Você não precisa ficar dando nó, fica um acabamento feio. Você só queimar que ele vai colar e vai ficar um acabamento super delicado, tá, gente? Ó, pode ver? Ficou assim, ó. Ó, tá vendo? E prontinho. A gente já fez a metade já do nosso pingente. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim, Jesus. Agora a gente vai trabalhar com essas duas pontinhas aqui, tá? De decorações. Há decorações aí igual que eu falei pra vocês. Fica a critério de vocês. A forma que vocês querem decorar que vai ficar super legal de todas as formas, tá? Aí, ó, eu venho aqui. Eu vou começar a trabalhar de um lado, né? Com as pérolas. Ó, eu venho aqui, ó. Eu vou trabalhar desse lado aqui. Aí eu vou só colocar as decorações agora, tá, gente? Ó, vou colocar uma pérola aqui. Número oito. Vou colocar número seis. Vou intercalando entre seis e oito. São as pérolas que eu mais gosto de trabalhar, tá? Porque eu acho que fica mais delicadinho, né? Fica mais grande que isso, eu já não acho que fica legal. E muito pequeno também não fica legal. Então, eu prefiro trabalhar com esses tamanhos aqui de pérolas, tá? Então, ó, eu vou colocando assim no meu fio, ó. Esse lado eu só vou colocar... Eu só vou colocar assim entre oito e seis, tá? Daí eu vou adiantar aqui e já eu volto pra vocês desse lado aqui que a gente vai fazer depois aqui na pontinha. Ó, gente. E eu coloquei dessa ordem aqui no meu fio, tá? Eu coloquei assim, ó. Pérola branquinha número oito. Depois a número seis na roxa. Aí eu fui repetindo o mesmo processo aqui e aqui no meio eu coloquei um olhinho grego e ficou assim, tá? Deixei somente um pedacinho aqui na minha ponta pra eu poder dar o meu nozinho. Aí eu decorei, ó. Eu deixei três centímetros aqui na minha ponta pra eu poder decorar. Pra eu poder amarrar, perdão. Aí eu vou dar... Não vou apertar tanto o meu nó, só vou dar um nozinho aqui na ponta só pra poder segurar mesmo a minha decoração, tá? Aí se vocês quiserem fazer um pouco menor, é só diminuir também na decoração que vai dar super certo também, tá? Então aqui, ó, eu só vou dar mesmo um nozinho, ó. Não tão apertado, ó. Tá vendo que eu deixei assim um espacinho pra correr as pérolas. E pronto, ó. Deu um nozinho na ponta e ficou assim. Aqui eu já tirei esse excesso aqui, ó. Já vou tirar esse excesso e já vou vir com o meu isqueiro aqui novamente e já selar aqui, ó. Ó, dou um tapinha pra grudar e ficou assim, ó. De um lado a decoração ficou pronta. Agora desse outro lado aqui eu vou decorar novamente, só que eu vou decorar com outros tipos de cor de pérolas, tá? Aí eu vou colocar aqui craquelada, essa balinha aqui no meio pra dar um charmezinho aí no nosso pingente. Ó, gente, já decorei do outro lado e eu decorei dessa forma aqui, tá bom? Aí eu coloquei uma craquelada, número seis, coloquei uma balinha aqui no meio pra dar um charmezinho e repeti o mesmo processo aqui na ponta. Ficou assim, tá? Já deixei uma sobrinha aqui novamente pra eu poder dar o meu nozinho pra podermos finalizar o nosso trabalhinho. Fica um charme, gente. Gente, agora é a nova modalidade agora, é o pingentinho que tá saindo depois do estrofone, tá? Então, posso fazer, vocês podem fazer aí, vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza que vocês vão vender muito. Agora eu vou cortar igual eu fiz do outro lado e vou selar a minha pontinha aqui pra gente podermos finalizar. E ó, e ficou assim o nosso trabalhinho de hoje, tá? Nosso pingentinho de hoje, tá? E eu fiz assim nessas cores. Se vocês quiserem fazer um pouco menor, igual eu falei pra vocês, vocês podem estar diminuindo a parte aqui do macramê e a parte aqui debaixo dessa decoração aqui, que eu tenho certeza que vai ficar legal também, gente. Esse foi o resultado, olha que bonitinho, tá? E eu tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!